A comercialização de lâmpadas incandescentes termina nesta quinta-feira em todo o Brasil. A substituição das tradicionais amarelinhas entrou em vigor em 2015, deixando um ano para que os estabelecimentos adaptassem seus estoques. As alternativas são as lâmpadas fluorescentes, econômicas e de LED. Em Santa Cruz do Sul, a oferta de lâmpadas incandescentes terminou há cerca de quatro meses, mas ainda tem pessoas que buscam por elas, principalmente pelo calor gerado e baixo custo em relação às outras. No entanto, para a maioria dos clientes, a economia e a durabilidade das lâmpadas alternativas compensam o preço mais alto. Esta e outras notícias você confere em www.gas.com.br.